A Comissão Europeia anunciou que Bruxelas vai autorizar o cultivo do milho transgénico Pioneer TC 1507, desenvolvido conjuntamente pelas empresas americanas DuPont e Dow Chemical. A presidência grega referiu que não houve maioria qualificada na votação, apesar de 19 dos 28 ministros dos negócios estrangeiros e diplomatas da União Europeia terem votado contra. Se não houver uma maioria qualificada contra a proposta, a Comissão não pode, mas tem de aceitar a proposta. Em Berlim, um grupo de militantes do Partido Verde alemão protestou contra a decisão que Bruxelas tem de assumir após a votação, na qual a Alemanha se absteve. O governo alemão perdeu uma oportunidade histórica de ser uma voz inequívoca contra a engenharia genética na Europa. A aprovação da utilização em solo europeu de milho geneticamente modificado coloca alimentos geneticamente modificados no prato dos consumidores. Quase todos os alemães se opõem a isso. Até agora, a União Europeia tinha apenas aprovado o cultivo comercial de um tipo de milho e de batatas geneticamente modificados.